Gente, você não tá cansado de mim, né? Tão que ficou contado o zazarismo? Tudo certo, Tony? Ô, Zé, você não tá bem aí hoje, né? Não! Aí, pessoal, hoje é dia da surpresa pro Tony! Uuuuh! Você não tá certo a cabeça, né? Não, hoje eu fiz um negócio especial pro Tony! Vamos levar aí! Você não lê que é em papel higiênico, eu coirolei porque não tinha aqueles guardanatos, né? Mas eu não tô dando estoura, foi o... Eu fiz um pastelo, surpresa! Esse é um pastelo assado! Não tem nada de banha, fritura, bem natural! Pode... Pode comer com medo! Mas tá muito vivendo esse troço que... Mas sim, queria que tivesse chumbo dentro, certo? Eu mandava pra comer, você sabe que tem energia, né? Pode expir fora pra não aguentar! Que que deu hoje? Mamãe! Ah, não! Eu te passei errado, Tony! Ah? Esse é o pastel de espantar lombriga! É? Prato! Mamãe! O que que você pôneu aqui, amigo? Preparação dos pastéis do Tony! Vamos fazer três! Eu comprei os negócios no sacolão ou na fruterama, que nem dizem! Alho em pó a granel! É o que que é catingueira isso aqui! Não sei se eu coloco com o pacote mesmo! Já tá empedrado aqui! Alho em pó! Ó! Acho que esse é tanto já tá bom! Vamos pegar aqui ó! Dois pezinhos de mamão que tava nascendo ali na horta, vamos colocar dentro! Uma folha de sálvia! Nossa! É aio! É farelo de aio! Pessoal do céu! Tava olhando aqui! Tem sálvia! Não! É um pé de mamão isso aqui! É um pé de mamão! Eu não duvido mesmo! Não sei! Ó! Isso aqui gente! Quer um gol d'água Tony? Eu acho que sim! Não! Aqui tem mais coisa aqui! Sálvia! Não! Esse negócio é duro aqui! É o aio em pó! Não! Não! Ele empedrou! Não! Tá muito duro! Aio em pó empedrado! Agora sim! Eu vou trocar de prato aqui! Chega dessa ali! Agora! Esse é o pastel de gaúcho! Agora é o pastel de gaúcho! Ah! Aio em pó! Só que ele empedrou! Faz um ano que eu comprei! Não tinha lembrado! Agora é o pastel de gaúcho! Aí bonita! Cabaneta! Quebrou o dedo! Aio tá meio duro né? Estragou uma presa! Não! Quebrei o dedo mesmo! Mas você morde com pouca vontade então! Quebrou o dedo! Sabe que tem uma valeta ali? Olha! Caiu! Caiu! Caiu a ponta! Esse é macio! Não! Aqui tem uma brita aqui dentro! Não é! Olha! Escute! Olha! Ainda é uma brita! Aio empedrado! Quebrou o dedo! Rejuízo! Tá louco! Estou mordendo no meio! Não! Tem que morder pela verdade! O que é que o gaúcho faz? Toma chimarão né? Pastel de erva mate! O Tony não gosta de nada que seja natural! Tem que ter graxa negócio pra ele! Pastel de gaúcho! Erva mate! Toma chimarão! E sal! Não adianta colocar outras coisas fortes! O Tony é caninha avestruz! O bruxo dele derrete tudo! O acarovelha come esse pastel de erva mate com sal! Olha! Mergueu os dentes! Não! Dá mais! Me deu mais água! Olha o pano ali! Não! Vou manchar o pano ali! Não! Vou manchar o pano ali! Não! Esse é mais macio! Não! Como é que você conseguiu fazer isso aqui? Olha! Esse aqui esbruguiu um pouco e tive que enrolar a ponta! Aí a sala também! Esse é o pastel de nuvem! Nuvem? Aham! Seu primeiro quebrou o dente! E quebrou de verdade! Nuvem macias? Não! Só afrouxou! Ele só vai para frente e para trás! Não! Quebrou de nada mesmo! Não! Mas olha aí gente! É uma brita! É aí um pó! Não! Isso aqui é muito pesado! Isso aqui não dá! Ah! Isso não tem coisa dura! Te garanto! É! É! Pode analisar! Pode analisar! Não! Não confio mais! Depois aquela não confio! Não! Aquele lá era mais... É! Violenta! Ah não! Hummm! Hummm! Gostoso! Hummm! O que que eu comprei aqui ó! Não sei se dá para ver! Fumaça em pó a granel! Eu nunca vi falar em fumaça em pó! Mas enfim! Vamos pôr isso aqui também dentro! Vamos ver o que que... É um cheiro estrambólico isso aqui! Nossa! Ah! Não sei! Não sei nem dizer o que que parece o cheiro disso aqui! E colocar também umas folhas de beteraba! Sálvia! Para temperar bem! E mais uma pitada de sal! Um pouquinho de colorau também né! Para ficar vermelho! Colorau! Ae! Esse é um pastel... Das nuvens! Porque tem fumaça então! Pronto! Pois eu fecho bem! E para piorar não vamos fritar o pastel! Eu vou fazer eles assado! O Tony só gosta de fritura! Vai ter que comer assado! Não tem nada do que ele gosta hoje! O nome disso aqui Tony! É fumaça em pó! Já ouviu falar disso? Eu não sei o que que é! Tem um gosto estrambólico! Tem um gosto estrambólico! Coitado! 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 Fumaça em pó é o nome disso aí! Deixa eu pegar o pote para você ver! Não! Mas tem mais coisa aqui! Só isso aí! Perdi até o pote agora! Eu estou desconfiado que ela está sendo cachorro! Olha aqui ó! Fumaça em pó a granela! Não! Eu peguei lá no sacolão! Olha! E aqui está o aio! Aqui ó! Aio em pó granela! Rapa! Quebrou o dedo! Quebrou o dedo! Olha aqui ó! Quebrou o dedo! Ela está um pouco duro o aio! Aio em pó mas ele enfedrou! Esse foi o nosso pior! É! Esse foi o pastel surpresa de hoje! É pessoal! Não faço isso em casa gente! Não! Eu vou! Fazer pode fazer! Só não pode! Não! Dê uma olhada aqui gente! Isso aqui é folha de que? Eucalipto? Veterava! É folha de veterava e colorau! Não! Olha isso aqui gente! Esse vídeo teve o apoio de Cegna! Ô seu GPS agrícola!